E aí galera, entrou só atrás desse vídeo aqui pra mostrar o brigão de 800 e aí para ação. Aí, beleza, valeu. Ah, espera aí. Vou mostrar um pouco do meu pesqueiro. É de noob, mas dá pra pescar. Lembrando que peguei 2k de pesca. Vou mostrar um pouco do meu pesqueiro. É de noob, mas dá pra pesca. Meu Deus do céu. Odei isso. Valeu galera, até mais. Tchau.